Quando olhaste bem nos olhos meus E o teu olhar era de adeus Juro que não acreditei Eu te estranhei, me debrucei E me arrastei, e me arranhei E me agarrei nos teus cabelos Dos teus pelos, teu pijama Dos teus pés aos pés Ao pé da cama Sem carinho, sem coberta No tapete atrás da porta Reclamei baixinho E pra maldizer o nosso lar Pra sujar teu nome, te humilhar E me vingar a qualquer preço Te adorando pelo avesso Pra mostrar que ainda sou sua Só pra provar que ainda sou tua Aaaaaa Aaaaa 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 Tchau